Fala, peão! Beleza? Região de volta com mais um vídeo pra vocês. Peão, tudo que tá bombando, a gente tá falando, cara. Isso tem uma coisa que tá bombando muito. São jogos NFT em geral. Tá todo mundo querendo investir nessa bodega. Todo mundo quer a fatia desse bolo. E todo mundo quer ganhar dinheiro jogando, peão. É o que mais fácil que existe. E tem muita gente perdida que tá chegando agora no mercado e não sabe aonde tacar o dinheiro e pode acabar fazendo besteira se não investir no lugar certo. Pode acabar estando em scan, em projetos fracassados, em projetos ruins. Tinha gente, cara, comentando uns vídeos do PVU. Eu até deixei um alerta lá. Falei pra galera tomar cuidado pra não entrar mais que o jogo não tá valendo a pena e tudo mais. Então, galera, cuidado. Ó, cuidado. Quer saber de algo, né, filha, peão? Se inscreva na sinal porque todo dia a gente posta um vídeo novo. Sempre com novidades, sempre com atualizações de novos jogos e tudo mais. E procurem sempre os vídeos mais recentes possíveis pra vocês entrarem nos jogos, beleza? Não se baseia de vídeo lá de trás, dois meses atrás não, beleza? Sempre procura vídeos mais recentes. A gente também tem grupos no Telegram, no WhatsApp e Instagram, peão. Tá tudo aí na descrição pra vocês. Acesse lá pra você se inteirar de tudo que é jogo NFT, que existe. Mas, eu separei aqui pra gente, peão, uma listinha top, uma listinha tops mais de jogos pra você investir com até mil reais. Até mil reais, um salariozinho, entendeu? Vai pegar o salário, vai pagar a conta, vai pagar nada, vai investir tudo em jogo. Não, faz isso não, gente. Pelo amor de Deus. Mas, até mil reais é um valor saudável. Porque eu tô falando de até mil reais, por quê? Você pode investir cem, duzentos, trezentos, até mil, entendeu? A gente vai falar de investimentos que podem chegar a mil reais, tá? E depois, eu vou fazer outros vídeos durante a semana, eu pra semana que vem, de investimentos acima de mil reais, até três, quatro, cinco, não sei. Tô decidindo ainda, a gente tá separando jogos. E vou falar de investimentos acima de três, quatro, cinco, enfim. Vamos fazer uma série de vídeos com essa pegada. Então, se você tá interessado em fazer um investimento até maior do que esse, se inscreve no canal e acompanha a gente que a gente vai te levar pro caminho certo ou não. A gente tenta, até porque a maioria dos troços que a gente bota é que a gente entra junto com você. Então, a gente corre risco junto, tá ligado? Tava todo mundo junto lá no PVU, no Black Farm, no Binemon, no Palinchen, essa bodega toda. Graças a Deus, agora, só tá dando a bomba em cripto, Cripto Mines, Coin to Fish, ó. Só lua, peão. Mas simbora, galera. Ó só. Regiã, tô aqui com cem reais na mão. Quero fazer um investimento em jogos NFT. Onde eu invisto? Lugar nenhum. A sinceridade é essa. A sinceridade é essa. Galera, vamos lá. Até duzentos reais, até duzentos reais, eu não acho saudável que você invista em jogo nenhum. Ah, o Coin to Fish dá pra investir e tal, o Cripto Mines dá... Duzentos reais, duzentos reais puro, tá? Porque você vai acabar perdendo com muita taxa, você vai acabar gastando, perdendo muito tempo e o teu dinheiro vai render pouco. Sabe o que você pode fazer com valores abaixo de duzentos reais? Investir em moedas, em tokens. Por exemplo, olha o investimento top que a gente fez. A gente gravou vídeo, se não me engano, só essa semana aí, que foi o Crypto Gods, cara. Eu gravei esse vídeo, eu comprei a moeda junto com vocês. Eu comprei a moeda três e sessenta. Comprei caro, porque a moeda caiu pra dois e pouco e agora a moeda tá nove e trinta. Eu comprei ela três e sessenta junto com vocês no vídeo. A gente comprou cinquenta moedas. Foi papo de cento e oitenta dólares. Ah, Regé, mas é mil reais. É, mas eu poderia ter colocado cem reais só, pegado cem reais e comprado. Olha quanto tá a moeda. Já estamos triplicando o valor, pião. Triplicando. Então, se você colocasse cem reais, hoje você estaria tirando trezentos. Claro que o Crypto Gods já passou. Não é pra comprar agora, galera. Isso aqui é agora esperar o jogo lançar, ver o que vai acontecer, esperar o projeto amadurecer. Aí sim a gente investe de novo. Porque agora o jogo ali ainda tá na fase de preparação. A gente falou disso no vídeo. A gente vai gravar outros vídeos sobre o Crypto Gods, porque tem muito potencial. Mas, cara, valores de até duzentos reais não compensam você entrar em certos jogos, beleza? Ah, tem joguinho aí barato e tal. Cara, o rendimento vai ser baixo. Às vezes vale a pena você se arriscar e comprar uma moeda até diversificar. Pô, tô com duzentos reais. Bota cem em uma moedinha que tá lançando, bota cem em outra. E, de repente, tu pega uma alta dela ali, ó. E vai embora. E lua, tá ligado? E lua. Igual o CoinFish, ó. A moeda do CoinFish, quando eu entrei no jogo, eu gravei vídeo, era treze centavos de dólar, pião. Treze. Hoje, hoje, a moeda chegou a bater, ó. Deixa eu abrir o gráfico aqui. Se ele quiser, ele abre. Se ele quiser. Abre, pião. Aqui, ó. Hoje, chegou a bater mais de dois e cinquenta. Hoje, today. Today, hoje. Ou seja, de treze centavos, ela bateu dois e cinquenta. Quase dois e sessenta. Que seria vinte vezes o valor. Ou seja, quem colocou cem reais em CTFT, lá, quando eu gravei o vídeo na semana passada, treze centavos, hoje, today, estaria tirando dois mil reais. Dois mil reais. Ah, não vendi no momento certo, deixei passar. Estou vendendo agora. Estaria vendendo a mil. Olha isso, galera. Então, entenderam o potencial que cem, duzentos reais pode ter nesses jogos? Porque se você for entrar no coin de fiche com cem, duzentos reais, com duzentos reais dá para entrar, se não me engano. Acho que até com menos, dá para comprar um peixe no marketplace. Ah, você vai começar a lucrar. Só que você vai lucrar pouquinho, pião. Vai demorar muito até teu lucro pegar, tá ligado? É melhor, de repente, fazer um investimento numa moeda, correr um leve risco. Claro, pião, olha só, preste atenção. Não sai comprando moeda doidado, não. Analisa o projeto, acompanha o canal aqui, acompanha outros, porque nós temos um monte de canal que fala disso no YouTube. Fica sempre por trás do projeto. Tem links aí, como eu falei, de grupos. Entra em todos os grupos de WhatsApp, de Telegram, que você puder, se informa e escolhe o melhor projeto. Porque tem gente que só tem um cem reais. Tem gente que é burguês, pião. Tem mil reais para distribuir assim, ó. Ih, vou dar mil reais aqui, mil reais ali, mil reais lá. Aí tem gente que, eu entrei nesse mundo de NFT, pião, com cem reais, sabe como? No PVU, eu entrei, eu e mais dois amigos, a gente compõe o canal, né? Eu, meu irmão e o colega lá, o Márcio, que é um cara que, eu vou fazer um vídeo com ele qualquer dia, só para a gente dar uma zoada. A gente entrou com cem reais cada um. cem reais cada um para entrar no PVU e a gente foi inserido nesse mundo do NFT. Hoje, a gente construiu um negócio, praticamente, além do canal no YouTube, que hoje permite a gente investir no BombCripto, investir no CoinFish, investir no CryptoMinds, fazer vários outros investimentos. Graças a Deus, a gente está progredindo com cem reais que a gente investiu lá atrás para vocês verem o potencial. Ah, região, só tenho cem, não tenho mais dinheiro. De repente, procuro um amigo, junto com uma galerinha, chama no teu grupo do WhatsApp lá da zoeira, pô, galera, tem investimentos em maneira aqui, quem entra, 50 reais, 100 reais, junto com uma galerinha. Claro, galera, como eu falei mais uma vez, você não entra em qualquer projeto. Antes de entrar no PVU, cara, foram horas e horas assistindo vídeos no YouTube dos outros, tá ligado? Eu nem fazia vídeo de NFT ainda, meu canal era de nerdice, nem estava gravando vídeo de NFT ainda. Muito vídeo de PVU, 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 aprendi o projeto inteiro, entendi e entrei. Paulei, peão, paulei. Agora, passando de 200 até os mil, qualquer um desses jogos aqui vale a pena. Mas, entendendo riscos, ontem, saiu um vídeo pra vocês comparando BombCrypto com CryptoCars. Quem não assistiu, vou tentar deixar no card pra vocês. É o seguinte, BombCrypto, cara, é um projetaço, é um jogo muito bom. Você pode chegar aqui no BombCrypto, ó, com 10 picões, você compra um boneco. É aproximadamente uns 400 reais. Beleza, 400 reais não é investimento alto. O problema do BombCrypto é que se você pegar um boneco comum, já era. Já era, tu não vai ver teu dinheiro mais, esquece, vai demorar muito pra você lucrar. E além do mais, o BombCrypto hoje requer um saque mínimo de 40 picões. Então você investe 10 e vai ter que esperar quadruplicar pra poder sacar. E com o boneco só a peão, se ele não for um super lendário, você não consegue fazer isso nem tão cedo, beleza? Então o BombCrypto, eu alerto a galera que é o seguinte, é sim um projeto que dá pra começar com pouco investimento. Mas, mas, é um projeto que requer alerta. Ah, Região, eu vou botar mil no BombCrypto hoje, vou comprar dois bonecos, vou comprar dois bonecos, tá 20 moedas, uns 800 reais. Vou comprar dois bonecos. E mês que vem eu vou comprar mais dois. E vou comprar assim, beleza, a escolha é sua. Você quer montar o teu time do BombCrypto? Aos poucos. Ok, mas entenda que não é o melhor investimento pra, como é que eu posso dizer, pra essa faixa de valor. Eu deixei ele aqui só como alerta também, tá? Só como um ponto de atenção da galera. Porque tem gente que vai achar assim, BombCrypto é baratinho, pô. 400 reais, só a gente faz um investimento. Não é, peão. O BombCrypto tem um risco gigantesco de você pegar um boneco fraco e não lucrar nada, beleza? Aqui no CoinFish a parada já é um pouquinho melhor. O que houve nessa boneca, cara? Internet caiu? O que houve? A Cilda, cara, cheia de bug. O CoinFish também é chatinho, né, cara? Toda hora buga esse troço. Aqui no CoinFish, se não me engano, o ovo... o ovo raro, ele tá ali por volta de 60, 70 dólares, se não me engano. Eu não lembro, eu fiz esse investimento. Eu gravo, o meu vídeo de CoinFish tutorial completo foi comprando aqui, 56, colocando o cupom do canal. Você tem desconto, tá? O cupom, vou tentar deixar na descrição pra vocês, é peão nerd, tudo junto, sem o tio, tá? Peão nerd, P-E-A-O-N maiúsculo E-R-D, beleza? Mas vamos botar ali, 56 trocinho daquele ali dá quanto? Ó, 75, quase a mesma coisa do BombCrypto, dá uns 400 e poucos reais. Aqui no CoinFish já é melhor, porque você compra um ovo raro, um ovo raro tem chance de vir um peixe muito melhor. Eu peguei um peixe raro, por exemplo, tá? Você pode pegar um peixinho comum que já é muito bom, que vai te dar um ROI mais rápido, vai te dar um retorno mais rápido e mais assim, mais certo, porque o BombCrypto pode demorar vida pra você recuperar. Então, o CoinFish dá pra você fazer um investimento básico de 400 e poucos reais. E se você tiver mil, peão, pode comprar dois ovos desses. Dois avão logo e, ó, rebenta, peão. bota dois peixes embolados ali e tira a onda. E corre o risco ainda de vir, cadê? Ah, não tem a porcentagem do peixe não que vem não. Acho que é o Notepaper que fala. Pode pegar peixes melhores do que o raro, tá? Se não me engano, tem épico e lendário ainda, ou seja, tu pode pegar peixes mais melhores, mais melhores. É, claro, cara, CryptoMines é um dos melhores jogos do momento, junto com grandes jogos aí, CryptoCars, CryptoPlanes, Axie Infinity e tudo mais. o CryptoMines, a gente tá no CryptoMines, tem vídeo aí, completo, cara, vídeo completo, comprando o tutorial total aí do jogo aí, tá? Do CryptoMines. Cara, eu fiz investimento de, se eu não me engano, foi papo de R$1.100,00, no CryptoMines, R$1.200,00, se eu não me engano. Ah, passou de R$1.000,00, mas porque eu quis. Dava pra entrar no CryptoMines com menos de R$1.000,00, é porque eu montei uma frota aqui, maneira, aqui, ó, deixa eu abrir minha frota aqui. Se ele quiser, se ela quiser, ela abre, a Alexandre Frota. Bora, Alexandre Frota. Cadê minha frota? Vai, Frota, Fletch. Acilda, Cacilda. Enfim, né? Vamos lá, deixa eu ir falando já, vai ver. Ah, apareceu. Ó, eu montei uma frota pra ser rank B, tá vendo aqui? Eu tô botando o dedo na tela, eu tenho essa mania de botar o dedo na tela, vocês não veem meu dedo não, tá? Eu tava colocando o dedo na tela. Ó, rank B, por quê? Eu fiz questão de montar um time todo nível 3, comprei uma nave nível 3 e 3 trabalhadores nível 3, mas isso foi precisismo meu, eu sou burguês, quis botar um time em rank B, sou burguêsão mesmo, tá ligado? Mas, você que é mais simples, quer um BRzão ali, tá mais na economia, tá ligado? Tá no padrão Lula da parada, o que que você pode fazer? Você pode comprar duas naves nível 2, comprar dois trabalhadores nível 3, eu acho que dá, e dois nível 2, e você vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Ah, você vai ter um risquinho um pouquinho maior, porque o rank B tem uma porcentagem maior, se eu não me engano, é 6% de chance a mais de acertar a mineração, a expedição. O rank C que você ficaria, se você fizesse isso que eu tô falando, você pegaria 3% só. Cara, não é tão, tanta diferença assim não, cara. Você vai fazer o planeta 3, eu montei esse time aqui pra fazer o planeta 3, tem um vídeo completo disso, eu vou tentar deixar no card pra vocês aí, se não, tá lá no canal, é só dar uma olhada lá. Ó, você vai fazer aqui o planeta 3, deixa eu abrir o negócio aqui que a gente mostra, né? Aqui, cadê as planetas, cara? Aqui, ó, você vai vir aqui, ó, e vai fazer o planeta 3, ó, ó, 81%, pra você, você montando nesse esquema que eu te falei de uns mil reais, vai ficar 84%, não é muita coisa, tá ligado? Não é pouca coisa, dá pra você fazer, ah, pra mim fica 87%, fica um pouquinho a mais, mas cara, 3% só? Peão, com a sorte que eu tenho, podia ter 99% que eu ia falhar, no vídeo que eu gravei, eu erro, eu errei, eu falhei, a primeira missão, eu falei, cara, eu sou muito, eu sou muito sortudo, eu sou muito sortudo, eu não posso gravar vídeo fazendo as coisas não, cara, que sempre não é errado, tá ligado? E olha isso, galera, a moeda do Crypto Miners decolou, ó só, a gente tem a mania de azarar o jogo, tá? A gente tem a mania de azarar o jogo, mas a gente botou o pé no Crypto Miners, o bagulho luou, Peão, já tá solando, já tá batendo no sol essa bodega, já furou a lua, tá indo em direção ao sol, quando eu comprei, eu comprei um Eterno, foi 1.300 reais, eu comprei o Eterno inteiro, tá aqui, Dana-se, tá aqui é o Dana-se, comprei o Eterno inteiro, burguesei o negócio, cara, no outro dia, já bateu 2.600, eu dobraria o investimento se eu não tivesse comprado, eu fiquei bolado de ter entrado no jogo, cara, se eu soubesse, eu não entraria, eu pegaria meu dinheiro de volta, eu estaria com 4.300 agora, tá ligado? Ganharia 3.000, poderia sacar os 3.000 e fazer o mesmo investimento que eu fiz, olha isso, que louco, mais uma vez, mostrando pra vocês o potencial que as moedas têm, quem investiu 100 reais quando ele estava 1.300, ganharia praticamente a mesma coisa, estaria com 300, 400 reais agora, Peão, é a proporção, é a mesma, você não precisa ter uma moeda pra usufruir da valorização total dela, não, você pode colocar 1 real aqui, que se ela triplicar o valor, triplica o seu 1, é o Peão, então vale a pena sim investir só na moeda, se você, ah, tô com pouco dinheiro, investe só na moeda e deixa lá, quem entra no criptomoedas com pouco dinheiro, bota 100 reais aqui, espera, a moeda vai luar, o negócio é hora, daqui a pouco tu entra no jogo, com a mesma coisa que eu entrei, só com 100 reais, pra tu ter nação, ó, com aqueles mil reais que eu coloquei lá, 1.300, eu entraria hoje no jogo, se eu não me engano, dava pra montar um time pro Planeta 5, tá, dava pra montar um time pro Planeta 5, já me daria o que, o dobro? O dobro do que eu tô ganhando, quase, ó, quase o dobro, quase o dobro do que eu tô ganhando, só pra você ter noção, eu acho que não valeria tanto a pena, né, mas eu poderia, por exemplo, montar, 3, não, 4 times pro Planeta 3, eu montaria 4 times pro Planeta 3, se eu esperasse e entrasse hoje no Crypto Miners, só pra vocês terem noção, como é que funciona o sistema Oracle, e o sistema do Crypto Miners, beleza galera? Galera, ah, eu esqueci de algum jogo, eu sei, eu não sou perfeito, tem vários outros jogos legais aí, parece que o Crypto Moral Cycle, tá dando muito bom também, mas eu não, não estudei o jogo ainda, não entrei no jogo, não conheço, então não vou falar do que eu não sei, tá, mas, esses jogos são os melhores agora, são os que mais estão bobando, que a galera mais tá recomendando aí, que a galera tá mais falando, então são jogos bons, que vale a pena você entrar, que vale a pena você investir, seu dinheirinho ali é até mil reais, passando de mil reais, tem propostas mais interessantes, que valem a pena pra você, alguns aqui vão até se manter, mas, a gente vai começar a apresentar outros, então se inscreve no canal, pra tu não perder esses vídeos, beleza? É isso galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, se você gostou, like aí o vídeo, se inscreve no canal, pra tu não perder os próximos vídeos, muito obrigado, e valeu!